O que? Como é que pode? Eu entrei na fase de começo morrendo. Aparece? Desaparece, né? Ups. Como é que eu vou passar aqui? Ah, acho que... Então, essa fase é o terror. Com certeza está no top das... Pelo menos top 5 Levels mais difíceis de Kit Camelion. Não sei se esse Cyclops vai me ajudar. Uh oh. Ups. Não? Acho que eu vou pegar a mosca. E o que que tem aqui? Tempo! Ok, ótimo. Tudo que eu preciso. Hum. Pelo menos eles não conseguem me atingir. Porque eu sou muito baixo. O que que é, mano? Ok, então... WTF? Ok. A mosca. O... Micromax. Tem essa vantagem. Ele é muito pequeno. O risco dos tiros dos aliens não atingiu. O que que temos aqui? O que temos aqui? Miniacs. Eu estou morrendo com o Micromax, então... Vou pegar ele. Tomar cuidado para não ser esmagado ali. Vamos ao assentar... Oh oh. Picky. Essa faz é mesmo tempo. Oh oh. Ah não, eu ia pular... Nossa, eu não acertei nada. Fiquei com o Kid. Aqui essa parte é difícil porque eu caio num buraco e aí eu tenho que subir pra cair num outro buraco, subir pra cair num terceiro buraco e continuar assim. Tipo assim, não deu certo, eu tenho que usar o teleporte. Será que ainda tem um Miniax aqui? Tenho, ok. Não! Pensei que ele não ia morrer nunca. Porque ele tem uma vida de 2 Miniax. Aqui é o melhor. Acho que a mosca era o mais forte. Ok. 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 Eu tenho que pular ali. Ok. Cai. Uh oh. Não! 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 Vou voltar. Pelo menos eu não tô lá em baixo. Mas ainda tem um alien voando aqui por cima, e ele tá atirando em mim. Como é que eu vou escapar disso? What the fuck? Vamos pegar a mosca? A mosca. Vamos pegar o Micromax. Bora? Ai, caramba, eu tinha achado que a mosca tava aqui. Já perdi tempo. Não tem problema. Ela tá aqui embaixo. Posso esquecer que aqui tem um tempo, e tinha um outro lugar que tinha um contínuo aí. Não tem problema. Acho que é dentro de um buraco. Tá. Já lembrei onde é que tava. Aqui é relógio. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, né? Ou será que? Vou de qualquer maneira. Vamos seguir. Mas como é que eu vou? Cobrinha, me ajude. Yeah! Continua. Não! Ok, tá indo bem, tá indo bem. Tem que usar de novo. Gastar todos os meus diamantes. Yeah! Consegui passar a fase. Oh, não! Tá atirando em mim! Não, não, não! Ok. Por que eu não consigo me mexer? Tem um cara vindo a... Ok. Será que aconteceu? Ah, ok. A Apple tá querendo atualizar alguma coisa aqui. E agora o que eu faço? Não consigo alcançar ali. Preciso de relógio. Vida, ok. Recuperar os diamantes também. Uma máscara nova, se possível. Ahn... Não era bem... Esse tipo de máscara que eu queria. Mas... Se a fase... For feita pra ele... Então... Quem sou eu pra recuprocar? Ok. Tentando... Ah... Vamos! Não! Não! Era pra pular! Ter o controle desse cara é difícil, hein? Ok. Vou ficar com... Cyclops. Tempo perfeito! Oh-oh! 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 Mais relógio! Mais relógio! É... Ótimo! E de volta com... Overboard... Que nome dele não é... Hoverboard... Esqueci qual o nome dele. Oh-oh! Não! Ok. Não tem como eu quebrar aquilo ali. Mãozinha! Mãozinha! Faz tanto tempo! Aqui tem um... Agora é forte... Eu não consigo entrar... Mas eu também não vou ligar... Vou continuar... A fase... Haha! Eu te enganei! Ups! Não enganei! Não! 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 A terra abaixo! Onde é que tem relógio mesmo? Em algum lugar aqui? Aqui! Ok! Um... Mais um ninja... Vai descer aqui... Oh! Tem uma vida! Ok! Ups! Vamos! Vou tentar entrar ali... Como é que entra? Ah! Eu não vou conseguir entrar! Me solta! Me solta! Não! Droga! O escorpião está... Ignora ele! Pula! Opa! Máscara! Perfeita, a melhor máscara que poderia ser. Joggernaut. Morrando todo mundo. Aqui é a bandeira, não é? Ops, acho que eu me ferrei. Minha única saída é encontrar um Cyclone. Mas duvido que ele esteja aqui. Opa, tomara que seja Cyclone, Cyclone. Vamos. Ah não, pode ser esse também. Mas se eu conseguisse pegar... Me ajudei. Obrigado. O que? Ah não. Ok. Ah, caí em cima. Ah, o bloco vai surgir exatamente no lugar onde eu vou pular. Ah não. Ah, ele me sabe... Ah não, ele está vindo aqui. Ah... Vai. O que? Pensei que ele tinha uma vida. Não. Não, 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 não. 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 Ah. Ah. Claro que ele cheque me acertar. Ah. Não. Não. Por que eu cheguei perto? Tem outro Scorpion? Tem outro... Tem outro... Deve ter que ataca assim. Ok. B***! O que é isso? O que é isso? Ah, fã. Certo. Ah, ainda tem mais. Fique em mim. Me dê pontos, porque eu preciso de vida extra. Ah, não. Mais mão. Fã. Fã. Ok. O que é que ele está a teleportar? Ah, não. Elas vão. Vamos lá. O que é que eu vou fazer isso? Ah, não. Eu não sei nem onde pular. Limpa a faith. Ah, consegui. Cai em cima do teleporte. E eu estou numa fase. Com o Saikon. Com o Saikon. Eu não sei para onde vai. Oh, não. Ok. Ok, não há necessidade. Eu não recorre. Eu não recorre. Ups. 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 Go, go, go. Será que está aqui em cima? Não, 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 não. Nossa, essa foi terrível. Sky Fortress. O segredo é achar onde está a bandeira ou o teleporte. Mas acredito que estava naquela área onde estava lá em cima. Então já vou seguindo direto para lá. Tem. Não, não, não. Não, não. Eu não sei para onde. Vou olhar aqui por cima. Onde é que era que tinha que ir lá? Sai com o time. Tempo. Mas e o Cyclone? Ah, ele está aqui. Está aqui embaixo. Ok. Ups. Não. Não, meu filho. É para voar. Ok. Perfeito. Vamos mandar um especial. Estou tentando, mas eu consegui. Vida. Ok. Pelo, porra. Não, não. 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 Acredito. Vou cair. Falando que esses aliens são a pior coisa desse jogo, eu não tenho diamante suficiente para dar especial. Aqui tem uma passagem, se essas gosmi amarelas me liberarem. Ok. Ah, ah, go, go, go. Ah, fuck. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.